Seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Bom dia, Joãozinho. Não. Não, foi ontem, não. Foi, não. Foi, não. Foi, João. Tranquilo? Tem, não. Tem, não. Tem. Tem. O que é isso? 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 Aos profissionais das Forças de Segurança Pública e das outras providências. O que é isso? 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 Obrigado. O projeto de lei 3.152 de 2021, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que proíbe o ingresso de rejeitos radioativos e instalação de depósitos de lixo atômico no Estado, a presidência designa o relator da matéria, o deputado João Leite, e indaga, vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa excelência, tem a palavra. Senhor presidente, autora, deputada Beatriz Serqueira, deputado Bruno Engler, deputado Coronel Sandro. Eu queria... A deputada Beatriz não tinha nascido ainda, e eu fui autor de um projeto de lei, se tornou lei no Estado, que foi justamente o recebimento de diversos produtos radioativos dentro do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos transporte de produto radioativo. E na cidade de São Gonçalo do Pará, onde nos deslocamos, nós vimos morte de pessoas que tiveram contato com big bags, que traziam estes produtos, vinham de São Paulo, eram transportados dentro do Estado de Minas Gerais, essa lei vigora em Minas Gerais em relação ao transporte. Vossa excelência, aprimora o cuidado com a população de Minas Gerais, e nós apoiamos fortemente uma proteção para a nossa população. Eram usados muito naquela altura, deputada Beatriz Serqueira, senhores deputados, dependências de siderúrgicas. Essa siderúrgica em São Gonçalo do Pará fez a compra, a incineração desse material, sem nenhuma condição. Então, Vossa Excelência vem aprimorar a segurança da população. Portanto, eu sou favorável à aprovação do primeiro turno do projeto de lei nº 3.152, 2021, na forma original apresentada. É este o meu parecer, senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, presidente? Em discussão a matéria. Para discutir, a deputada Beatriz Serqueira. Eu quero dar um bom dia aos colegas parlamentares, bom dia ao vereador Daniel, que de caudas acompanha a tramitação desse projeto, bom dia também aos trabalhadores em educação, que estão mobilizados contra o regime de recuperação fiscal, e aos trabalhadores da Copasa, que fazem, nesse momento, um ato, aqui na porta, do lado externo da Assembleia Legislativa. Também um bom dia a todos os movimentos que estão na defesa da Serra da Moeda, estão aqui na Assembleia e acompanharam as discussões da Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento. Eu quero, primeiro, presidente, agradecer a Vossa Excelência por ter tão prontamente atendido o nosso pedido e pautado, assim que aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, colocado em pauta o projeto, agora, aqui na Comissão de Segurança Pública. Quero agradecer ao relator, deputado João Leite, pelo parecer. É uma matéria de extrema relevância para todos nós, mineiros e mineiras, em especial pelo contexto em que esse projeto foi construído. foi após uma audiência pública realizada na Comissão de Administração Pública, onde nós debatíamos a decisão das indústrias nucleares do Brasil, a INB, de transferência de mais de mil toneladas de rejeitos da sua unidade em Interlagos, em São Paulo, para a unidade de caudas aqui no sul de Minas. Nós tivemos acesso a um relatório demonstrando que a unidade de caudas se encontra em precárias condições, que sequer ela consegue guardar os rejeitos que lá estão com segurança, o que dirá receber mais de mil toneladas, que é esse o plano da INB para a sua unidade em caudas. Nós já participamos de atividades na região, ouvimos e estamos nos somando aos prefeitos da região que lutam contra essa transferência. Então, esse projeto aprimora a legislação vigente e é importante para fortalecer a luta contra essa transferência de rejeitos que a INB quer fazer, tirando de São Paulo, que tem tudo a ver com a questão imobiliária da região e a valorização imobiliária. Então, tem uma disputa de mercado transferindo para Minas Gerais esse rejeito, esse lixo radioativo. Então, quero agradecer e parabenizar toda a região que hoje se mobiliza contra a transferência dos rejeitos. São essas as considerações, presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Beto Serqueira. Incerce a discussão. Em votação, pode ser. Senhores deputados, com a própria, permaneço com 50 aprovado. Projeto de lei 3.248 de 2021. Presidência retira o projeto da pauta por não atender pressupostos regimentais. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para que a consultoria conclua os ajustes do projeto de lei. Projeto de lei 20.63 de 2020, segundo turno. Dispõe sobre o uso obrigatório de colheiros de salva-vidas em lagos, rios, riachos, repreios e cachoeiras pelos frequentadores desses locais. Presidência, designio deputado João Leite, relator da matéria, indaga. Vossa Excelência está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Essa matéria trouxe uma grande polêmica. Eu a defendi e continuo defendendo também que cada vez mais nós temos que investir na educação, até para que as pessoas possam conhecer os riscos. O mundo que já se organizou, o mundo parlamentarista, ele consegue entender isso. Mas, para nós, é difícil ainda, infelizmente. Muitas vezes, uma placa, ela salva vidas. Nós apresentamos, então, a redação do vencido. E o artigo 1º diz que é obrigatório o uso de colheiros de salva-vidas em lagos, lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras pelos frequentadores, seja para lazer ou para prato disposto, na forma de regulamento. Nos locais que se refere o CAPT, é indispensável a fixação de placa em local visível ao público, para alertar sobre o risco de afogamento e a obrigatoriedade do uso de colheiros de salva-vidas. Regulamento a que se refere o CAPT, também conterá disposições sobre o tamanho, os dizeres da localização, recomendável a quantidade, em razão da extensão do lago, lagoa, rio, riachos, represas e cachoeira para a placa que se refere ao parágrafo 1º. A placa que se refere ao parágrafo 1º deverá informar sobre o uso adequado do colheiros de salva-vidas e o número 193 para acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Peraí, peraí. Senhor presidente, nós somos, portanto, favoráveis à placa que se refere. O CAPT deverá informar sobre o uso adequado do colheiros de salva-vidas. Essa lei entre vigor. 120 dias após a data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Põe a televisão no plenário para que a gente possa acompanhar aqui, por favor. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa, proposta substitutiva número 1 do deputado Coronel Henrique. Dispõe sobre a obrigatoriedade do colete, do uso de colete de salva-vidas em locais de risco de fagamento previamente definido por Corpo de Bombeiros. Proposta substitutiva número 2 ao projeto de lei 2063, deputado Bartô. Dispõe sobre o uso de colete de salva-vidas em lagos, rios, riachas, represas e cachoeiras por seus frequentadores. Senhor presidente. A proposta substitutiva número 1 do deputado Coronel Henrique foi parcialmente atendida e, segundo o relator, a proposta número 2, que tira a obrigatoriedade, fica recomendável, foi rejeitada em seu parecer. Com a palavra o deputado Bruno Henrique. Senhor presidente, lamento aqui a ausência dos autores para que a gente pudesse discutir, porque eu acredito que o substitutivo dessa comissão conseguiu resolver o problema do projeto de lei. Eu mesmo enfrentava dificuldade para aprovar essa matéria, provavelmente teria votado contra, caso não estivesse na Comissão de Constituição e Justiça, por entender a quase impossível a aplicabilidade da mesma no seu texto original, mesmo sabendo da boa intenção do deputado Carlos Henrique, que faz um excelente trabalho nessa casa. O relator, deputado João Leite, desde o primeiro turno, defendeu essa matéria e agora, com esse substitutivo, sana qualquer vício, porque, ao invés de deixar um projeto amplo que obriga que em todos os corpos da água de Minas Gerais as pessoas sejam obrigadas a utilizar o colete Salva-Vida, limita essa obrigação a locais com alto risco de afogamento a serem definidos pelo Corpo de Bombeiros, que é o órgão que tem o conhecimento para fazer essas definições. Assim sendo, um projeto que passou em primeiro turno de forma difícil de ser implementado, se torna um projeto que certamente será de bastante utilidade para os mineiros e vai resultar no salvamento de muitas vidas. Parabenizo aqui o presidente Sargento Rodrigues, o relator, deputado João Leite, por melhorarem esse projeto de tal forma que ele seja um projeto positivo a ser aprovado em segundo turno. Agradecemos, deputado Bruno Engel, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, salvo as propostas de substitutivo número 1 e 2, que receberam o parecer pela rejeição. Em votação, o parecer, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Está aprovado. Agora é derrotar, né? Agora é não, derrotar. Em votação, proposta substitutiva número 1, que já foi parcialmente acolhida no parecer do deputado João Leite. Os senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Rejeitado. Em votação, o proposta substitutiva número 2, que também recebeu o parecer pela rejeição. Os senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. rejeitado. Passa-se a segunda fase do dia, compreendo a discussão e votação de proposições que dispense a apreciação do plenário. Flávia, tem algum meio aqui? Os primeiros, não é meu, não, né? Requerimentos 9.570, 9.572, 9.587, 2.001. Requerimentos de segunda fase. Presidente, eu queria fazer a falta que a gente tem que provar o de Varginha. É para votar? Não pode? O Varginha é a terceira fase? Não, está aí. É o nosso, eu tenho que falar. Ah. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Está aprovado. Sobre a mesa... Requerimento de... Tá. Requerimento de... Considerando requerimentos de minha autoria, passo, presidente e deputado João Leite, para a votação de requerimento de segunda fase. Coloco em votação os requerimentos números 9.585, 9.586, 9.589, 9.604, 9.636 e 9.643, todos de 2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem de dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presença do trabalho do deputado João Leite, para a apresentação e requerimento de minha autoria. Tenha a palavra, vossa excelente. Primeiro requerimento, seja encaminhado aos juízes de direito das varas da Fazenda Pública e autarquias e aos desembargadores do Tribunal de Justiça e Minas Gerais, pedido de providência para que busque solução junto ao governo do Estado quanto ao descumprimento do acordo público firmado com os servidores da segurança pública em relação à recomposição da perda inflacionária da classe, cujas parcelas seriam pagas em setembro de 2021 e setembro de 2022. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública em atendimento ao deputado federal, delegado federal Marcelo Freitas, para receber no dia 26 de novembro próximo, no período de 8 às 15 horas, o encontro das guardas municipais com a participação de diversos municípios mineiros. O evento é conhecido como Marcha Azul Marinho. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para, no exercício da função de Polícia Judiciária, apure a conduta e o possível cometimento de infrações penais pelo motociclista, que aparece em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, pichando um outdoor na cidade de Salina. Outro requerimento, seja encaminhado à Diretoria de Educação Escolar, Assistência Social, a 10 da Polícia Militar, pedido de providência para que sejam prestados com brevidade os devidos serviços sócio-assistenciais ao Policial Militar Paulo Robério Mendes Lima, lotado em Santa Margarida, conforme amplamente divulgado, após encomendar um bujante de gás, teve sua residência incendiada. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados, a prova permaneça como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Tem mais um requerimento? Retorno no comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão. Requerimento, deputado Coronel Santos, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que apurem possível transgressão e ou crime praticado pelo professor da Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende, no município de Uberlândia, ao constranger seus alunos em sala de aula com palavras que ofendem a honra do presidente Jair Bolsonaro. Quero parabenizar o deputado Coronel Santos pela iniciativa. Em votação, o requerimento... Para encaminhar. Para encaminhar o requerimento, deputado Coronel Santos. Sr. Presidente, muito obrigado por essa oportunidade. E desde que eu cheguei nessa casa, eu fiz um juramento de que toda e qualquer ofensa praticada contra alunos em sala de aula, e essas ou essas ofensas são bem amplas, principalmente por aqueles que tinham o dever de educar os alunos. Então, não se admite que um professor formado para educar e ensinar crianças e adolescentes se porte em sala de aula como se portou esse professor que eu, em consideração aos sérios professores de Minas Gerais, eu não vou citar o nome dele, mas não por causa dele, porque ele não merece nenhuma consideração. O fato ocorreu em uma escola de Uberlândia, e, no meu entender, tem crime, mas eu não sou o competente para dar seguimento a essas ações ou a esses atos criminosos praticados por quem se diz professor, mas que, na verdade, são militantes, são irresponsáveis, e, para encerrar o tema, eles são criminosos e estão corrompendo as nossas crianças, Sr. Presidente. Então, não se admite que aquele que tem o dever de ensinar vá na escola e pratique constrangimento ilegal aos alunos, faça alusão de forma ofensiva, de forma desrespeitosa a autoridades, em especial ao presidente da República. Alunos não estão ali para isso. Então, encaminho esse requerimento para que o Ministério Público apure eventual prática de crime e todas as denúncias que chegarem aqui de pseudos professores, que, na verdade, criminosos em sala de aula, quando praticarem atos dessa natureza, todas as vezes eu encaminharei para os órgãos competentes. Se dependesse de mim, não mais seriam professores, seriam demitidos, porque é o que esse moço lá dessa escola em Uberlândia merece. demissão, porque ele não pode estar em contato com nossos alunos em Minas Gerais. Encaminho, Sr. Presidente, pedindo a todos que aprovem o requerimento. Em votação, o requerimento. Srs. Deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Presidente, suspeito dos trabalhos por termo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto